Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react E hoje falaremos react do canal do Taqueiro A vontade, vontade de ser mais forte 2, anime trap, kuku, naruto e meliodas Taos, taos ta sumido hein, taos nunca mais lançou um rap né cara, ta mais de, não sei Acho que ta com mais de 5 meses que ele lança um rap né cara, mas vamos lá ver esse feat Com só personagens fraquinhos né, kuku, naruto e meliodas Não é só eles 3, tem mais aqui, vamos ver, 1, 2, 3 Escute minhas músicas no spotify, link na descrição Sam 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 Desde moleque o meu sonho era tudo pra mim E eu sempre soube que por ele eu ia até o fim Cruzaria os oceanos porque essa era a missão Socando a cara de todos que falaram não E se eu falhar, eu tento de novo Se não adiantar, eu aumento o esforço Mesmo sem talento vou mostrar o meu empenho E como um fracassado pode superar um gênio Eu coloquei o coração nisso, hoje mostro nem existe impossível Outra situação, nunca vou perder a fé, sempre vou me levantar Me mantendo de pé, que sabe qual é Sou brabo mesmo e disse eu sei Não é à toa que nesse jogo sou chamado de rei E a cada nova dificuldade eu vou me adaptar Sempre evoluindo eu vou me transformar Consegui, não importa o quão difícil Vou ganhar, mesmo que seja impossível Vou persistir até o dia da minha morte Não vou parar, essa minha vontade de ser mais forte É que eu nasci assim, sempre vou até o fim Só vencer, é pra isso que eu vi Talvez seja por isso que eles tanto temem a mim Acharam que minha era já tinha acabado Eles acharam que eu estava morto Mas sou eterno, essa geração é o meu legado Só ver o meu rosto esculpido Chega mais aqui, deixa eu te falar Tudo isso não foi fácil, tive que me dedicar Foco no trabalho, agora vamos lá Não é talento nato que vai te fazer chegar Todo mundo fala Eles não sabem a diferença de quem vem representar Então sai da minha frente A minha magia você não vai poder quebrar O meu orgulho eu visto como uma armadura Corpo de um cavaleiro é nada Sem as cicatrizes Elas mostram a vitória em cada luta Que a cada dia eu tô rompendo os meus limites Superando limitações Copando com vilões limitador Da vida, lições e por ações Eu quebrei com a dor E pensar que já fazem três anos Quem diria? Hoje tá mais que preparado Então vem pra seguir Não importa o quão difícil Vou ganhar Mesmo que seja impossível Vou persistir Até o dia da minha morte Provoar a essa minha vontade De ser mais forte É que eu nasci assim Sempre vou até o fim Só vencer É pra isso que eu vim Talvez seja por isso Que eles tanto temem a mim E se eu falhar? Quem vai me levantar? Se a minha força acabar? Como eu vou continuar? Como eu vou continuar? Mesmo assim Eu Eu vou seguir Sim Sozinho aqui Ou Até o fim Eu só tenho uma certeza Que não vai mudar jamais Que com minha palavra Eu nunca volto atrás Aê A referência no final Eu acho que é do rap do Monster Caraca Muito foda E que trapzinho massa do Taos Vamos Taos Posto um rap aí Poxa O Taquiro Sempre agressivo E não era só os três não Era vários personagens Muito bom né Muito bom Então é isso aí Deixa o seu like Compartilha e se inscreve Com a não Que é muito fácil você fazer isso O link do vídeo Vai estar na descrição Confere E até o próximo Enche E até o próximo E até o próximo